Abertura 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 Então, eu tenho reuniões com o assessor, e eu vou avaliar qual posição nós tivemos. Se não tem mostrado o que retira voluntariamente, qual é o processo? O processo está basicamente, como eu fiz, no final, para o começo do dia de semana, eu vou acercar o departamento de Asoe. Você pode ensalhar mesmo quantidades de pessoas, qual é o que você precisa? Bom, sim, mas não se compreende, sim, mas eu vou aportar o que eu fiz, então eu vou aportar. E eu tenho que pensar que todos eles se aportar, se eu vou aportar com eles, mas eu tenho um processo basicamente, mas eu vou aportar com as intenções. E também, se eu for, eu vou apresentar um processo pessoalmente, não tenho o papo, mas eu prometo que ele chegar sem ele. O senhor, qual é a reunião com o ministro? Bom, eu tenho que pensar que nós tivemos reuniões com o ministro Martino, e reuniões especificamente para não se poder atender para eles, mas nós vamos sair de publicidade, que está negociando com a Vianca e o nosso papo tem que pensar que tem dúvida que as negociações estão indo mas não tem a claridade que tem que as negociações estão dando então o seu pensamento tem uma sfera bastante positiva que espera que um pouco de tempo ele possa chegar a um acordo então nós temos que ter um acordo que será por Alpa e que não tem trabalho mas nós temos que colocar um ênfase e nós não estamos como gobernador até se não temer no quadro de campo de trabalho mas não tem um grande candidato para o comissamento de Adil Covianca mas segundo o processo de cada ano, segundo a Adil de qualquer forma, mais e mais ele pode ter trabalho Enceler, mestre cumpre com a procedura e regla na Aveshão Internacional para o Mecunca um MDI 80 com o Antimbec de Servício de acordo com o Ministro de Tráfico do Transporte e Planificação Urbano se o recita Jesus Leito o governo está fazendo o máximo para o seu papel porque é claro mas segundo lei e procedura está assinando que não tem momento não há aqui que é Tobai Departamento de Aviação está em conversação com o Enceler tocante de reglamento e procedura como se segue com a coisa se pular Internacional para assinar e pôr verdade Laga e MDI 80 com o Enceler que vai agora que não tem em casa também no seu plano de ruta para atender com esse para assinar aqui vamos ter naturalmente cumprir com o reglamento e procedura internacional então esse e não está agora aqui para mais lhe é possível Encel para atender com esse para atender com esse um check de avião e aqui está em um lugar certificado internacionalmente para segurar com o custo que não é bom e para segurar também a segurança e a segurança de passageiros como o governo também nós temos responsabilidade do departamento de aviação para só para UAC e aqui não para segurar com o custo aqui é bom então esse aqui é ponto que não tem discussão mas como é que precisa enfatizar que parte do departamento de aviação não está se possível para atender com o Encel para a poeira e final feliz caminando com o avião e não tem nenhum motivo para o Encel innecessariamente então esse é o estado é bom claro a banda de esse naturalmente no momento que eu ponho um avião com seis lunes para eu ponho o back no serviço também eu ponho com o UAC certo custam também eu não imaginava com a regla internacional de pedir por exemplo para o UAC ok quanto para o UAC eu ponho o UAC para o UAC por exemplo eu ponho um treino também adicional para o UAC e o avião tudo isso que eu ponho para o UAC eu ponho para o UAC mas para o UAC conforme a regla internacional segundo o ministro Jesus Leito a fia Enceler sem confiança que ele pode pagar o UAC e agora eles criam e condicionam para o UAC e saque nós nós tornam para o UAC para o UAC para o UAC mais aviões e mais ruta para que nós nos movam porque nós temos que o governo dê uma confiança de 33 milhões de Encel para asimá e por ajuda para o que se seguir para o UAC então é um factor que nós nos temos conectividade que nos conectamos de um para o outro e não está junto nós que logra e saque mais ali é possível para o UAC e não é é um montante de 33 milhões e para manter o trabalho e assim para a companhia que possa existir para a nossa mira já acaba 400 e tem que vai casa e não está mais adelante que não vi mais que parte do continente que aqui é Arruba Bonero só não está pulando e Isla cerca que está evaluado que vale a pena que a companhia que siga existir off para evitar comentário e confusión aqui parte de companhia que existir off não está caindo de o gobierno da companhia não privada não tem que entrar no trabalho então nós como gobierno tem caso aqui especifico de aviación mas tem que só do UAC e parte não técnico que custa can bom etc pero lo que trata com companhia que siga off stop aceita algo que não está decidido então enfatizar é aceitável se placa de uma companhia privada está a pagar a pensar se é uma companhia que tem risco de vai ir é parte de fiança é companhia de caso que não seja como o gobierno todo mês aceita confiança que depois é fiança pagar back é importante para uma companhia assim aqui para seguir existir sindicato sábado organiza uma noite de informação especial para o centro de detenção e correcção corçal base na contribuir e elevar o conhecimento relacionado com o processo de entre outras solicitudes do SDIK que iniciar dentro de pouco depois que o partido não firma é conveniente é noite de informação aqui da tomar lugar amanhã chamar na SSK de acordo com o senhor Amado Fiches vice-presidente de Sapo do Sino é o processo de o senhor do SDIK prisão está chegando em momento firma é confinante eu sei que o está do ponto para E aí, a gente tem lugar dia 7 de agosto próximo. Com visão e mira também, na Kiko, é diferente passo e processo. Como temos que encaminhar, a diretiva do sindicato SAP e BIA, que tem em combinação também, junto com o sindicato STRAF, a unir para a DUNA e trajador, especificamente, a informação com o processo de trabalho. Então, chega o momento que temos que solicitar. Com o processo de solicitação, o que você sabe, como você prepara, o que é importante para eu saber, como eu tenho que escrever. O tipo de conhecimento da EI, o conhecimento básico em geral, que nós temos a DUNA, e também, para a gente, não somente de aparato público, mas sim que solicitar também de um setor privado, que tem um conhecimento, um conhecimento que vira sua arma potente que tem para usar. E escolha de todos os processos de solicitação, que é por ganhar dentro de uma EI, que tem um conhecimento básico em geral. Para o que você trata, a quantidade de vacaturas que você tem, você tem de quantos aqui dentro? Bom, esse aí está durante o processo que está vindo agora aqui, vou estar bem, esse aí. Vou estar aqui, primeiramente, no qual eu tenho que solicitar um processo de solicitação, vou estar firme com o mandato. Agora, para acabar de não, vou ter, assim a chamar, placens comércio. É comissão, também regla, como eu estou saindo de um centro, Biel, e dentro de uma organização nova. Então, sim, não estou de acordo com o nome, mas tem um placens comércio. Tem também um seminário de acordo com ele, também vou estar bem, um bozoar no começo. Daneiro, também, vou estar bem, uma comissão de seleção, solicitado. Mas tem também um afrodesco, mesmo que você está colocado no dia passado, e depois vou estar bem, ubicando, então, não vou estar bem, sim, está, e palavras discutidas, então, como eu estou vendo na área. Então, esse aí está, em grandes rasgos, é parte, não, de processo, que eu tenho que bem, queda encaminado, então, com visão, riba e verdade, que eu tenho que bem, de inteiro processo aqui, nós estamos assumindo nossa responsabilidade e obrigação que nós temos para guia e forma e ajuda, passa e conhecimento que nós temos que nós temos um membro, não, ou trajador, não, que está trajado na entidade aqui. Segundo o Sr. Vilches, é importante para passar o conhecimento jurídico ou para o membro, não, a base de documentação, basta não para compreender a base e qual é a certa coisa, por e não por. É verdade, tem uma história atrás, não? Agora, quando nós estamos dentro de uma organização, nós adunamos e nós estamos com o conhecimento jurídico, e isso é o nosso passo, não é? Agora, eu vou analisar o documento, não, e posicionar o jurídico que tem, vou olhar para o quanto, a informação que eu tenho, todo o tempo não está correta. Então, em teoria, eu vou assumir a responsabilidade, passar o conhecimento jurídico, não somente com a palavra, ou com blá, 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 não sei, a turca mina, mas também o final do mundo mesmo, com blá, 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 blá. Mas aqui nós vamos dar uma documentação para a gente também compreender e passar exatamente o documento a base de qual é a certa coisa, por e com certa coisa, não por. Então, tem um bom argumento que eu vou fazer, vou explicar e vou fazer. A ironia é que eu vou fazer um site, em que a minha natureza tem três sindicatos, que tem representação da prisão, dia 29 de juni último, o titular agilha de dois pontos, que é um conceito negativo, justamente o ponto que já foi um ano passado, nos agilha de dirigentes de SAP, que nós não temos uma base jurídica. Então, tem uma situação que está, então, cada organização está assumindo o que eu quero que eu tenho assumindo, então, nós estamos com o que eu sei. Então, se eu tenho o direito de fazer algo, queremos, nós estamos para o pé, pero se eu não tenho o pé jurídico, e nós estamos com o quadro jurídico, baseado em que eu estou conhecido, para um e-tour, e que eu tenho dois membros, então, isso é, nós estamos com a obra. Continuando com o nosso informe local, o ministro Susana Camila Reumer, depois de a conferência, para estimular a cooperação, riba terreno de salubridade entre Isla Nancorçou, Aruba e Saint-Martin, avisa que a operação entre Isla Nancorçou, ajuda o paciente, e garantiza um cuidado profissional. Ministro de Salubridade de Aruba, Sr. Carlos Swengel, está visto que está mirando um cambio grande de cooperação entre Isla Nancorçou, Aruba e Saint-Martin. E o ministro está visto que é acordo que aqui ajuda Isla Nancorçou para uma diferente área. Sr. Swengel, está esperando que tem um futuro nosso plano de colaboração aqui. Nós estamos com uma parte histórica pequena, nós estamos com uma conferência em 2015, com a iniciar a iniciativa de EPCO, onde acercamos para organizar uma conferência de salubridade entre Isla Nancorçou, e, sobretudo, o foco de colaboração com o São São Paulo e Saint-Martin, Aruba. Nós estamos com a nossa queda de firma de um acordo entre Isla Nancorçou, para colaborar mais. Nós estamos com a queda de firma para dois anos, e, para mim, também é um câmbio grande desde que o colega Rui Morteicaba com uma boa iniciativa, a Bing é de dois healthcare conferences na Aruba, no quarto dia 4 de junho. Nós afirma uma letra de intent para algum ponto que nós queremos colaborar mais. E acaba, nós estamos efetuando isso. Nós estamos com a queda de ser, e está um senão que tem uma boa dinâmica no momento, entre três ministros, entre três países, no sector e área de salubridade. e seguramente o país Aruba está buscando a colaboração, pois o nosso está realizado o próprio bom. Nós estamos com a irmã Isla Nancor, com um bocadinho, mas um bocadinho, com uma força de quito. A Aruba tem um al redor de 110 mil gente, com um al redor de 150 mil gente, se começa em Marte, com uns 60 mil. pois botando toda a força junto, e agora sim, todos nós vamos formar um bocadinho de 13 mil gente ao redor, e que sei, vou ter um bocadinho mais força de compras, por exemplo, agora vou vai, quizás, decidir de fazer algum compras junto. O Ministro de Salubridade de Saint-Martin, Emil Lee, também está com a colaboração entre Corsol, Saint-Martin e Aruba, que recebeu oportunidade para o mundo de salubridade de Isla Nancor. I'm very much a firm believer in cooperation. Many of our islands, we share the same challenges that we're trying to deliver the best quality of care for our people, make sure that it's affordable and that it's close to home. And since we share many of the same challenges and many of the same problems, it only makes sense that we can also share the solutions. And so I think in the past two days, we've done a tremendous job in terms of exchanging information. We've learned a lot from each other in terms of what we've done right and also we can learn from the mistakes that we've made as well. So you can learn as much from success stories as well as from challenges and failures. I'm very pleased with the outcome of the conference of the past two days. I'm very happy that the next conference will be in Saint-Martin. We look forward to making sure that there's progress made so we've set a very tight timeline to make sure that we don't lose the momentum and the progress that we've generated over the past two months and the last two days. Again, I'd like to thank my colleague ministers for their cooperation and I look forward to being an integral part of our progress moving forward. Thank you. A pesar con tranquilidad a comisabini back del comercio, economía ta queda un reto grande. Según presidente de Cámara de Comercio, señor Bely Yonker, pronto Cámara de Comercio lo sinta con ministra de Economía, señor Steven Martina, pa atender algún punto de importancia. Eta agrega que comerciante nanta consciente com mestre Duna e gobierne un novo tempo para portrar para portrar a casa. Ahora que voy a comerciante no puedo sentar, voy a sentir con tranquilidad pero tiene que ser como si fuera así y me saco que voy a estar en la dirección de OPG con nuestro papá de Gé en el pasado. ¿Cuánto tiempo te dura? Me te espero que no duran a OPG con el patomologal pero me te siento con tranquilidad en comercio con esto como si fuera cano aquí. No, no es que me recano pero esa es una necesidad de una oportunidad para pasar. ¿Y parte de Red Tape con el ministro Steven Martina que era visto la organización Red Carpet con Takoy Saki ¿Puede sentir influencia que está cambiando? No, ainda no. mi se dice verdad señor Martina no está en el Corso así no llega back nos que sienta con él para con nosotros para ayudar para eliminar Red Tape de Red Carpet con un problema serio para el crecimiento económico. Nosotros dicen en la Valle que hay una que se está donde estorban grandes para el crecimiento económico y con nosotros junto con otra parte de la sociedad para ayudar para el Red Tape poder desaparecer por uno y por uno. Nosotros en 40 años estamos viviendo y no tiene un motivo para nosotros no llegar a tener de la Cámara de Comercio para interesar de GZE para el ministro presidente Reynat no está bueno. El tipo de publicación hay que está haciendo en el proceso según el presidente de la Cámara de Comercio el señor Billy Yonker. Según el señor Yonker que se tiene un paciente y le hagan a negociar para llegar a un acuerdo. un poco difícil de comprender pero ahora estamos negociando con una compañía foral ahora es compañía de negociar con el gobierno de un sistema que no está bueno para cartas que quiero mandar para nuestro primer ministro de salir de Bacaia. No está bueno para mí también de la situación de enceler también de negociación de avianca de salir de Bacaia y no está bien. y esto afecta a día de día ahora nos lack el tipo de información que no está con el gobierno que no tiene tranquilidad de la guerra hacia su trabajo junto con la compañía chines para ver con un apoyo de un arreglo de un acuerdo de un acuerdo de una nueva en esta vía. Y nos hay confianza que se está en un lugar. Nos vemos así con lo que esta manera del primer ministro de Bacaia con lo que esta pasa está bueno para nosotros también. Nosotros somos solamente de compañía chines. que no está en este año que nos siguen las negociaciones siguen. Naturalmente me sentí también en la conferencia de la ministra de la ministra que me establece que es como se cana y se cana allí que pasó en 2019 que no importa pero no está en este año que nos turquemos y dices que me lo que se está en este año que nos acercamos también que nos sentí que nos nos se quitar con un problema con él. lo que se era que se me está en este año que se sale arriba caía que espero que sea en otro lugar para negociar con el gobierno de un país que manda un card siguiente de la imprensa que no está bueno para ningún invocionista. Es parte de PDVSA como camarada de comércio también la participación de PDVSA de el rol que tiene en este año aquí en 2019. Ah, creo bien, nosotros tenemos la PDVSA toda la oportunidad de comenzar, tenemos los colegios, ahora aquí estamos buscando manera para estar con PDVSA en la mesa, nosotros estamos seguidos, tenemos la oportunidad para un poco de guarda. En 2019 no importa, nosotros tenemos una decisión y nos no importa parte de el junto con el chines, también. Es nuestro comida cuando para. Cambiando de tema local, después de 100 años de polución de refinería, el mestre rala un strepe, el mestre huaq para su mes y solo para desarrollo de nuestro país de un futuro. Esa que según Edgar Gachileito, pensionado de refinería Isla, que tiene opinión con el gobierno nuevo, el pone atención en negociación con Guandong Zen Ron. Esa obliga como un gobierno nuevo que representa el pueblo aquí, pasador de gente y contra él, igual Kiko, está bueno para nuestro futuro. Ahora aquí, para lo que se refinería, está la última chance que nos tiene. Entonces queremos que nos pensamos con atención con Guandong Zen Ron. No estamos y seguro de caso aquí camina el gobierno firma el contrato más o menos dos luna promesa va meses de espacio para eso es nuevo coven y tiene un manera un espacio para poner su estampo el contrato antes de que de manera mire el vaya ahora aquí me te espera que el gobierno nuevo con nos tiene aquí nos pasa que máximo for dj para serman esa quita el astro vía para lo que con nuestra refinería 100 año no sabato impulsión ahora que me se ralo un strepe y cosa más importante para nuestro país en momento que está para nuestra cantidad de gente que trabaja trabajo entonces este es es hobby importante para sombra parte de guandón e para su negocio pero nosotros tenemos nuestro problema y con lo tenemos desarrollar nuestro país de años en costa Assim, o governo, agora que não tem tempo mais para fazer isso. Agora tem 30 anos para fazer isso, agora que está na final. Agora que nós, como corso, vamos fazer o que está comendo em nós, não o que está comendo em pedrevesa. Senhora Marilyn Moses, líder político de movimento progressivo, está pedindo para ter mais transparência de negociação com Guangdong Zeng Ron. De uma carta dirigida à Primeir-Ministra, senhora Moses está a ser uma peticão para a HAC e Heads of Agreement Público. Simplesmente a visa que a negociação está seguindo. Então, o que é bom para o corso, é um tiqui, é um hobby pobre para convencer um povo. Então, se não tem discussão, então a nossa visa não tem mais informação, não tem mais perguntas. Por exemplo, o gabinete Reunard, ou a comissão, vai ser presidente da visa Bonclar, que a Holanda apontou para a ajuda da negociação. Agora, se também tem uma pergunta que nós temos sobre, nós temos experto que vão, porque a gente não sabe, nós temos experto que estão atrás do exterior, que estão atrás do corso, que estão para a ajuda da negociação. E, é mais, quem de Holanda está para a negociação, está com Shell, porque o Shell também está onde é interessado na refineria. Agora, tudo isso é uma pergunta que não conhece que são. Mas, o importante está também, para contestar a especulação que tem de 50 milhões, que avisa que a invertir Caba, que vem com o governo não se enrola a invertir Caba. E se também não tem claridade, mas, então, tem a reunião de 24 de anual, que é que nós temos que ser mudanças e que o governo não se enrola a ver com o governo não se enrola, E se não está bom, claro, da maneira como se fosse uma negociação, não está adaptada. Não, não precisa saber com nós, porque nem outro país, nem Holanda, nem China, não vai trabalhar com o bem-estar. Então, não precisa ser assim, não precisa ser bom, claro, que é uma mesa que conhece, então, eu vou começar a negociar, entregar e tomar, como nós chegarmos a um acordo, porque o Corçó é muito beneficioso, mas, naturalmente, isso não é bom para invertir, mas o Corçó é muito beneficioso. O movimento progressivo está querendo, junto com o partido, o mestre decidido o futuro de Corçó, relacionado com a refineria, por que o Lásford negocia com o PDVSA no passado, pois, de uma maneira responsável e sem rancha, o mestre Há se negocia com o Guangdong Zenrong. Nós estamos dispostos para sostener um governo, naturalmente, que está funcionando de uma maneira transparente, que o povo pode ver o que tem, mas nós pode ver onde está, então, nós temos o sustento seguro de área e citação. Quem não vai ter definido o que está em mim, para o Corçó é o Corçó? Nós queremos ser seguro, nós temos o passado, porque nós temos o tempo de PDVSA, que nós temos o contrato, o trabalho de empurrar, só para empurrar, nós temos o trabalho de empurrar, e nós temos o seguro de que o seguro não está bom para o Corçó. Então, nós temos o contrato, que nós temos o contrato de 40 anos, que é muito largo, e é muito largo, mas nós temos o soro, que é bom para o outro. que significa que o que acontece, o chinês não, agora não acaba, não vai, depois de 40 anos, o terreno está queda de nós, ou é a vida de nós, nós temos o pago, agora não está passando o terreno, tudo isso é uma coisa muito importante, porque o contrato aqui, dura 40 anos, não só vai sentir ele, mas a geração de espéanos. É certo que o Heads of Agreement tem algo sospechoso? Sospechoso, não. Não vai para ser sospechoso. Também, sim, para mim, também nós não temos o Heads of Agreement firmado, nós temos a versão que não está para firmar.